o caramba gente e retornamos aqui com a game play e chame legacy sejam bem vindos ao canal contra do games o seu canal de games vamos continuar aqui a game play deste game que eu estou gostando pra caramba estou tomando vários sustos aqui susto que eu já tomei aqui e já apago o jogo nossa jornada agora vai ficando mais difícil cara, isso aqui é esquisito sai fora, mas essa bruxa fica perseguindo a gente eu não tinha outra mulher pra botar não pra ir atrás da gente só coloca essa bicha velha aí vamos correr aqui, cara não sei se tem armadilha, alguma coisa mas vamos correr aqui fei lá gente que coisa maluca aqui velho olha vai pra lá bruxa caramba de maria gente o barato aqui é maluco né ai tem medo de desfaz os aldeões tá no celeiro ai meu deus amy rosie onde eu estou? bruxa rosie está morta padre onde você está? o que é isso? outro token daquele louco padre padre eu tenho que sair daqui rapidamente ai tem medo deus olha um carro em sinistro vamos embora, vamos embora quero agradecer o pessoal da desenvolvedora Firen Ship quem viu aqui do game muito obrigado mesmo e vamos platinar este jogo, tá? vai ser sério aqui no canal bom joinha vamos Isso foi perto. Cara, eu tô vendo em alguns lugares aí. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre, maluco. Eu não entendi porque eu parei pra olhar pra trás, meu boneco. Corre. Corre, maluco. O que ele quer? Por que ele está me procurando? A gente continua correndo? Ai meu Deus, continua não. Eu já ia estragando a gameplay aqui. Deixa eu contar cara, esse game é do caramba. O pessoal fazendo as críticas comparando esse game com o outro. Inclusive com Gollum. Cara, tem que ver a empresa que desenvolveu Gollum, cara. Vocês tem que acabar com esse negócio de gráfico isso e gráfico aquilo. O jogo tem que ser divertido. E eu também divertindo jogando esse jogo. Encontrei um diário encharcado de sangue perto da mina abandonada. Grande parte dele estava ilegível. Pessoal, eu vou deixar que vocês leiam aí. Porque aí... Vocês vão conseguir ler, né? Começando ali, ó. Vamos lá. Porque aí... Melhor a gente partir para a gameplay. Depois vocês pausam o vídeo e... Olha lá o que que está dizendo. Uma história legal, cara. Eu achei. Fica falando em gráfico. Gráfico. Ai meu Deus, que bicho é isso? Rapaz, o que é isso? Cara, olha só. Caramba, não é para a gente ir por ali, não? Ai! Essa bruxa ali, mano... É sua família. É sua família. Ufa, que é que escondido, mano. Ele vai já passar. Começa. Eu não penso em nada. Eu estou morto. Eu tenho nada mais a sua mãe. Ele apenas conhece o que ele é. Vai para o morto. a senhora vai me deixa em paz caramba essa mulher ai bruxo essa música também não ajuda a gente fica num apavoramento só Deus só Jesus Natal vou entrar aqui mano aqui quando a gente passa por isso a gente fica meio ruim ai tem que tomar esse tranquilizante aqui ó pra deixar a gente menos perturbado ai esse é o barambolas mano olha só que situação eu derramei muito sangue em nome do culto tenho sido um membro generoso dessa comunidade com minha fé inabalável mas porque não quero que minha filha que minha filha faça parte disso ela será mulher em breve e ao invés de feliz estou assustado assustado dela descobrir sobre o culto como posso justificar o com que não quero mais ter relação vivo me perguntando se é certo sonhar com um novo começo longe do AK field sem obrigações para com o culto decidi ir embora da vila com a minha filha esta noite sinto muito susan tivemos uma boa vida não é que eu não te amo mas se eu te levar também eles nos encontrarão mais rápido com amor morris é a gente pode ver aqui cara que o cara escolheu certo né escolheu a filha né mas acho que deu ruim acho que não deu muito bom não porque a armadilha tem que ficar de olho nessas armadilhas cara eita carambola tem um cara lá mano vai me ver ele vai simbora carniça vai vagabundo cara essa coruja que fica cantando de vez em quando olha ai ta assustado mano a ambientação muito legal cara não sei porque que o pessoal reclama do jogo bom eu to gostando cadê o aqui para mim o que vale da da gameplay e se dire é diversão cara e diversão é que tem e e e e E aí E aí Poxa Vitor É por aqui mesmo que eu tenho que ir, mano. Acho que é, velho. Sentimos sua falta, William. Sentimos sua falta do capeta, seus vagabundo. Sentimos sua falta. Vai acabar em breve. Eita, a cabeça dele ali, maluco. Você vai pensar que você pode morrer. Vai acabar em breve. Eu acho que não é por aqui, não, cara. Acho que não é, não. Ah, mas acho que é por ali, cara. Pela lateral, cara. É, pela lateral aqui, velho. É, sim. Agora... Tá durinho os cavalos, mano. Ave Maria. Pensei que não ia passar nunca daqui, mano. Ou por feio a gente não vê o rosto desse povo, mano. Porque ver uma coisa sinistra que eu acho é uma foto que o cara não tá com o rosto, velho. Sair aqui, mano. Só tem que entender que o fator de inversão é que importa. Os games estão muito focados em gráfico e isso, em aquilo e esquece de... Do que é mais legal. Que é a gameplay. É o que importa, é a gameplay. E o fator replay. Imagina só. Você pega um dinheiro. Compra um jogo por 300 reais. Eu só compro mídia digital. Vou vender pra quem? Então eu tenho que comprar um game depois de bastante pesquisa. O fator gameplay. A cada 300 reais uma mídia física. Tá, 280. Aí pega e joga duas vezes, três vezes. Finalizou o jogo. Aí vende por 150 reais. Aí acho que foi negócio. Eu prefiro esperar a promoção e comprar a mídia digital. Vou jogar depois dos outros, mas não vou deixar de me divertir. Enquanto os caras estão focados em gráfico e gráfico, esquece. Um exemplo maior disso a gente tem aí a Nintendo. É a Nintendo? Vocês vê aí como é que é a Nintendo? Não é pra ali não. Porque ali nós estava ali. Lembra daquela casa lá? Fator replay aqui é o negócio. Fator replay aqui é o negócio. Tá bom. Não vou correr mais não. Vou esperar um pouco. Pra cá será? Qualquer coisa a gente volta. Meu Deus, que lugar sinistro do caramba. Eu pergunto que ele me tocou a mesma coisa. Olha! Ave Maria. Mano. Vai assustar o outro cara. Olha isso. Trovão seguido de relâmpago. Clarão. Esse cara nem fala mal do jogo Eu particularmente estou gostando E vou deixar a minha análise lá no Metacritic Que lugar é esse, meu Deus? Aqui vai dar ruim, cara Tenho certeza que vai dar ruim aqui Corre, vagabundo Corre Corre Oh meu Deus, esse carro? Que lugar do caramba é esse? Que coisa do mal mano. Meu Deus do céu mano, que palavras são aquelas que o cara está dizendo ali mano? Olha uma arma para nós. Ah não, a gente coloca ali ó. Deus me livre de um cara desse aí ó. Vem daqui de dentro. Meu Deus, o que é isso? Opa, aberto. Não tem nada mano. Tá de sacanagem o jogo. Opa, achamos. Esse cara tem algum problema na... Olha esse jogo de câmera cara. Os caras ficam falando que o jogo rapaz vai te contar mano. É difícil viu. A câmera se move bem bonito cara, olha isso. Gostei. Ah meu Deus, isso aqui vai dar uma chave. Boa. Olha essa cadeira. Como é bonito. Essa questão do que eu achei um pouco esquisito. Essa questão do... Desse brilho ali excessivo ali no local, entendeu? E aqui, empurra o trem mano. Vai lá. Olha a unha desse cara mano. Que unha esquisita mano. Esse cara... Tá parecendo a mão daquele monstro velho. Então essa chave é daquela porta, quer ver? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ah não, falta um pedaço do bastão. Vamos ver quem é esse... Maladiçoado. Caramba, é uma porta dentro da porta velho. Os caras não pouparam aqui. Portas. Ah, é o padre mano. Tá entrando. Certo. Ok... Alguém. 騙os. Leve o bar. Esquisto. Extкладes. Quase em honra. Sininho. Eita meus. De touches. Pô, pessoal. Olha minha porta. Alguém. Alguém. Agora eu vou te contar na coroa. Não sei onde é que eles saem aqui na cara seu Chusezão do caramba. olha isso está trancado agora deu ruim nós vamos para o céu agora se depender desse monstro aí nós vamos corre não sei onde vai dar essa escada não sei onde vai não sei onde vai olha 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 onde é isso onde é que nós nós rapaz caramba bolas eita meu deus que lugar é esse está cheio de gente enforcada vamos explorar daqui ver se a gente encontra algum recurso aqui alguma coisa que a gente possa usar que é uma mulher que é uma mulher conheço só pelo pé na verdade na verdade as mulheres tem um e esse pé aqui já é pé de homem tá vendo aí o jeito a diferença o pezinho lá é mais bonito caro caro isso aqui não vai testar velho é sério mano vamos nessa masmorra do caramba aqui eita meu deus vamos acelerar esse negócio aqui velho que seja o que deus quiser tomar um susto aqui cara já vi que isso um caixote é igual maluco olha o tamanho desse verme aí mano o que é isso aqui não me maluco por favor não me maluco me maluco por favor não me maluco não por que eu te maluco Não olha, mano, poxa. Eu não sei nem onde eu estou. Eu só quero encontrar minha filha. Minha esposa. Eu tenho uma filha também. Mas ninguém se importa. A sua filha? Eu não sei nem se ela está vivo. Eu tenho uma filha também. Eu tenho uma filha também. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Você é perturbado esse cara, mano. Eu tenho uma filha. Eu melhoro. Olha aqui, ó. Ao entrar no raio de influência dos crucificados, eles começam a se lamentar. Permanecer no seu campo de visão por um certo tempo faz você entrar em estado de pânico. E se você permanecer nesse campo de visão em estado de pânico, o monstro virá matar você. Sai fora, mano. Olha aí. Cara, que coisa mais triste. Tenho isso e isso, não posso correr, não posso ficar parado. Aí fica difícil. Corre, vagabundo. Caramba, consegui escapar, mano. Para onde é que eu vou, senhor? Mano, estou usando o caminho das costas, velho. Caramba, sacanagem, maluco. Nós saímos aqui no mesmo lugar, velho. William, meu garoto. Os antepassados de Smith fundaram uma ordem para espalhar o amor e a compaixão por essas terras. Mas não vejo seu pai seguindo o mesmo caminho. Eu dei a você o bastão em seu décimo aniversário. Era de posse minha, por desejo do seu avô. Ele disse, acha que seu pai não era o homem certo para carregá-lo. Achar que seu pai não era o homem certo para carregá-lo. O bastão é um símbolo passado de geração em geração na sua família. Para guiar a comunidade em tempos sombrios. Você vende uma linhagem de bons homens, meu garoto. Como seu pai. Mas você não será recompensado por Deus pelas honras deles. E nem será julgado pelos pecados do seu pai. Pare de hoje. É, pare, você devia ter me contado logo esse negócio desde o começo. Porque eu não tinha entrado nessa confusão toda. E aqui eu faço o que? Vou colocar essa arma lá naquele local. Ali não abre. É aquele que a gente viu logo no começo. Cadê? É aqui, ó. É aqui, maluco. Achamos uma parada aqui, velho. E agora? E agora? É um... Vermelho? Eu não ouvi nada. Vocês ouviram? Olha, abriu essa, mano. Eita! Pega, toma, doido. Pobre Morris. Por que você desobei o pai? Todo mundo sabe o que acontece quando você se derrubar do culto. Meu Deus, cara. Esse padre é de um capeta ele também, mano. O martelo. Ah, vamos pegar a arma do crime aqui. Não, eu tô fora de um padre desse, mano. Imagina você com um padre desse na sua paróquia. Olha! O barulho de abrir alguma coisa. Isso aqui não é... Eu acho que é daquele negócio vermelho. Pra cá, vamos pôr. Tem que ter um negócio vermelho aqui, mano. Não é esse. É esse! Não. É! O azul é pra esquerda e o vermelho é pra direita. Tô vendo nada aqui, mano. Eu acho que nós se lascou. Aqui não tem nada. Poxa, minha. Fério, mano. Só tinha essa porta vermelha aqui. Tem que dar uma volta ali, mano. Pra ver se tem outro. Tem que correr, cara. Pra não ser tão... Não tem nada mais aqui, mano. Cadê? Não tinha outra porta vermelha por aqui, não? Tem não. Tem que voltar lá, mano. Eu vou devagar pra gente não ficar perdido aqui na ambientação do local. Eu já até olho que eu já tô meio perdido aqui. Ah, tá. Outra? Outra vermelha. Onde? Aqui não é? Cara, mas esse negócio ficou longe, não ficou não? Aqui não é? Será que é essa? Também não é essa. Então, deixa eu ver onde é que falta. Aqui não abre não, será? Aquela ali não é? Eu acho que só tem essa vermelha aqui, mano. Poxa. Não, cara. Só falta aquele monstro que tá por aqui, velho. É só que faltava. Pronto, vamos atrás da Lilás, mano. Eu não sei mais onde é que... Acho que a Lilás é aquela última lá, ó. Que vai tá aberto, quer ver? Fechar... Olha, a Lilás aqui, mano. Eita! Outra zoa, mano. Seu livro de profecia... É o tempo para o seu culto e toda a matéria, mas não para mim e a mãe. Vou pegar esse negócio? É. Livro de profecia. Olha, aqui, ó. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é vermelho. Vamos lá. Vamos correr. Aí nós... Vamos abrir o vermelho. O vermelho, o vermelho, o vermelho. Olha lá, abriu. O vermelho corre. A vantagem é que a gente tem um pulmão bom, viu, cara? Apesar que a gente tá meio capenga aqui, viu? Vermelho, é aí. Até que enfim, mano. Eita, pô. Olha o tiozão. Livre na mão do tiozão, ele vai esconder ali, ó. A única profecia do culto é a eternidade da Wakefield. Wakefield. Gostei desse aí, mano. Chave da porta. Que porta? Será que é essa já? É, olha. É não. Não tá... Qual outra porta que tá fechada, mano? Deixa eu me lembrar... Ah, sei. Lembrei, 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 lembrei. Corre, 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 corre. Não, 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 não. É ali, ó. Vem aqui, ó. Quer ver? Essa porta aqui, ó. Aí. Opa. Achamos um negócio ali. Primeiro vamos pegar esse negócio aqui que tá de vacina. Outra chave, mano. Chave da estante de livros. Estante de livros. Pra onde, cara? Pra onde, cara? Tem que se lembrar agora onde é que tá... Acho que é essa, quer ver? É essa mesmo, rapaz aqui. Ah, identificou, mano. Eu vi. Não. Cara burro, velho. Tá sinalizando... Eu estabeleci o legado dos Smiths. Agora isso é motivo de orgulho. Uma representação de poder e competência. Pensei que a fraqueza tivesse morrido com meu pai. Mas meu filho tornou-se a reencarnação de suas almas covardes. O culto precisa de sangue e os pavios não podem oferecê-lo. Não há exceção, especialmente para o meu filho. Eu vou pressioná-lo até que ele se transforme em um diamante. Ou se despedace. Cara, Deus, Smith. Deus me livre de um pai desse. Vai lá, tiozão. Esse cara gosta de jogar um carteadozinho, hein? E aí. Medalhão do boi. Ixi Maria. Agora... Ah, sim. Agora sim. Pera aí. Não abre aquela porta lá de cima, não, mano. Deixa eu ver. O mecanismo está desativado. Não, vamos lá. Ainda falta aquela porta. Eu quero ver o que tem ali atrás, cara. Eita. Eita. Tem outra porta aqui. Tem, tem. Vamos lá. Não, essa aqui é vermelha, mano. Puxa. Vai acontecer alguma coisa aqui, mano. Eu sei. Já estou sentindo aqui, cara. Estou sentindo aqui, mano. Olha só. Estou sentindo, cara. Estou sentindo que vai dar ruim aqui, mano. Estou sentindo aqui. Fechado, cara. Onde é isso, mano? Onde é isso, mano? Meu Deus. Tem que ser essa, cara. É não. Tem outra porta com vermelho aqui. Eu não lembro. Espera. Ah, sim. Agora a gente abre, quer ver? O mesmo desenho que eu vi na porta ali, ó. Quer ver? Olha o que levou. O burro. É pra lá. Jumento. Esse cara é burro, mano. Esse cara é burro, mano. Eu acho que... Acho que a gente conseguiu agora. Olha aí. Cara, eu sei que eu não sou mais burro que os outros, mano. Não é possível. Não é possível. Onde ele saiu foi aqui, mano. Aqui não tem nada aqui, maluco. A gente... Só se lascou, mano. E nessa outra aqui? Não tem nada, velho. Ah, não. Vou ficar muito... Achando ruim se aqui não tiver nada. Não tem nada. Ah, não. Essa porta aqui eu quero abrir. Já sei. Aqui é um comando. A gente vai... Aqui, ó. Tá vendo lá? Deixar tudo azul. Tudo privado. Agora a gente abre ela, quer ver? O maior rolê, mano, pra fazer isso aqui, velho. O maior rolê, mano, pra fazer isso aqui, velho. Acho que não deu certo, não, velho. Não ouviu o barulho. Não vai dar certo, ó. Caramba, eu sou burro, velho. Agora... Tava certo lá, cara. É combinando. Tá certo isso aqui. O vermelho tava certo. Olha só. Com o lilás. Agora eu só... Só ajeito aqui e volto lá. Ó. Agora dá. Caramba. Aí sim. Abre-te sésamo. Ah, mentira, mano. Não. Vamos falar. Vai ser. Eu vou te contar, cara. Eu tô ficando mole mesmo. Pensei que era outra coisa, velho. Mas eu abri tudo. Usando o bastão do boi. Agora ali é a da águia. Agora é do boi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.